Salve, salve, rapaziada! Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado. Galera, hoje eu tive uma ideia louca. Brian, chega aí. Vou já falar pra vocês e pra galera. O que você acha da gente ensinar o macaquinho ali, tá vendo? O bonitinho ali a andar de skate. Eu acho que... Você acha que ele aprende? Você acha que aprende? Você já viu um macaco andar de skate? Já viu? Você sabe andar de skate? Você sabe andar de skate? Então eu quero ver, você vai me ajudar a ensinar ele. Ô, gordinho! E aí, mãe? Vou ensinar o Aaron a... Vou ensinar o Aaron a andar de skate. O que você acha? Ah, não acredito. Ô, gordinho, acorda. Eu não acredito, Zé. Você tá dormindo, parça. Eu aqui gravando e você dormindo, rapaz. Coloca aqui o bagulho e vai ficar doido. Segura aqui, Brian. Me ajuda aqui. Eu vou pegar o Aaron. Fechou? Vem. Vou ensinar o Aaron a andar de skate. Você pega agora todos os skates que tem na casa. Todos os bons possíveis. O meu azul pequeno, aquele do meu bolo. Isso, só vem, Brian. Patinho também? Não, patinho não, bebê. Mãe, tem goleira? Pô, desperta. Mas ele me obedece. Ele me obedece. Ele é uma guia sobre a gente. Só vem, Brian. Só vem. Aí, rapaziada. Olha que coisa mais fofa desse mundo. Olha que coisa mais fofa. Ele está mais de boa ultimamente, rapaziada. Antes ele era muito chato. Não é que é chato, mas antes ele era mais mimadinho. Agora ele está mais tranquilão na dele. Mas está aprontando ainda. Não é, Brian? Você tem medo dele ou não? Não. Não tem medo. Tem medo do Aaron? Não. Mas ele é bonitinho, cara. Olha lá. Olha lá. Fala com a rapaziada aí, Aaron. Fala com a rapaziada aqui, olha. Eu tenho tudo isso aqui, olha. Nossa, garoto. Vamos ver o que tem em plano. Muito bem. Um skate azul, um skate seu. É. E um shape. Para nós descer a terra lá dele. Isso é shape, mano. Isso é shape. Nossa. Que shape, hein, moleque? Está no shape. Está shapeado. Segura aí, então. Segura aí. Vou fazer um teste aqui com ele. Tá. Olha. Chega aí, Aaron. Primeiro de tudo, eu vou com ele. Só vem. Só vem. Eu vou com ele sentado. Vamos ver o que ele vai achar. Olha, Aaron. Vamos, vamos, cara. Olha aí, Zé. Sem freio. Não dá para eu brincar, Zé. Eu preciso de um chinelo, mano. Se não eu vou morrer, o meu pé aqui vai fritar, né? Calma aí. Só vamos sair da rua, que a moça quer passar com o carro. Ela vai passar por cima de você, aí, ó. Olha aí, Zé. Eu não posso frear. Olha aí, Zé. Me ajuda a me entender, sério. Meu Deus, Luqueta. Vai sofrer um acidente com o senhor Aaron. Vai ser meu pé, parceiro. Olha seu pé, velho. Na mão com o chão. Vou fazer merda aqui. Meu Deus, velho. E aí, Aaron. Qual que foi a sua experiência com o skate? Não quer mais. Nossa. E aí, mano. O que você achou? Curtiu? Olha lá. Pera aí, rapaziada. Eu vou pegar o tênis. Não fica? Ele é pronto, ele é prontão. Esse daí é o macaco que sabe tudo. Mano, é o seguinte. Eu vou pôr um bagulho no pé, eu vou conseguir frear. Quase deu merda. Isso é a minha mão, velho. Halou tudo. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Olha, o Aaron acho que curtiu a brincadeira. Rapaziada, já pegamos aqui uma coleira para ele. Já coloquei um chinelo. E agora eu vou dar uma hora de descanso para ele comer uma bananinha, que ele gosta muito. Socorro. Mas ele come até a hora. Vai comer seu hambúrguer. Come, come. Ele já está acostumando já no skate. Opa. Eu acho que ele curte esportes radicais. Uou. Vai, Brian. Vem comigo aqui. Sabe andar, Brian? Pega o skate aí, Brian. Pega o skate aí. Sabe andar? Não, não. Mas você vai nesse aí, vai no outro. Neném, Neném. Olha aqui. Olha aqui. Olha o skate. Você não tem coragem? Vai sentado então no outro. Fica aí, hein. Olha. Coloca o rabo aqui. Coloca o rabo aqui, olha. Você está entendendo, Aaron? Vai escutando tudo. Sobe, 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 sobe. Olha, ele quase subiu sozinho. Vamos com ele mais uma vez. Agora eu vou conseguir frear. É, só vai gastar o chinelo, só. O que acontece? Depois vai colocar um prego mesmo. É isso, velho. O bagulho é louco aqui, mano. Vamos pôr ele sentadinho aqui, olha. É. Vamos pôr ele sentadinho aqui, olha. Aí. Vamos nessa? Vai lá de tudo. Vem, Gary, vem. Como é? E o freio? E aí? E aí? E aí? Curtiu? Com emoção? E aí? E aí? E aí? Foi com emoção ou sem emoção, Aaron? Olha lá, rapaziada. Eu faço as costas de guia nele e ele fica botando. Morde, 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 morde. E aí, Braia, você tem medo do Eron? Você tem medo dele? Você tem coragem de pôr em uma? Por que? Você tem medo dele? Por que? Que boa! Olha lá! Vai! Ele tá gostando desse safado. Ele tá lá, ele tá com a carinha dele de safado. Meu Deus do céu, rapaziada. Mano, eu quero ensinar ele a descer sozinho, velho. A gente vai pensar em algum jeito aqui e aí a gente vai tentar, fechou? Vamos subir lá de novo. Isso aqui tá cansado. Olha a linguinha dele. Vai dançando isso aqui. Olha lá. É... Muita boa, Eron. Muita boa, Eron. Muita boa, cara. Ó, tô ensinando o Eron a andar de skate, mas ele tem que me ensinar a subir na árvore. Olha isso aqui, rapaziada. Super fácil. Tá feliz, tá feliz. Olha, olha, olha. Ele se diverte na árvore. Eu sempre passeio com ele aqui. Ele é ligeiro, ó. De galho em galho. Vamos pra outra, Eron. Vamos pra outra. Vem pra essa. Vem pra essa aqui. Vem, vem, vem. Será que ele sobe em coqueiros? Vem, vem, vem. Vem aqui. Vamo nessa, vamo nessa. Vem. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá com medo da árvore? Vem. Boa. Isso. Olha a altura que ele vai. Vai começar a fuçar lá, lá. Vai pegar a flor. É. É xereto demais. E aí, bora andar de skate ou não? O que ele tá na boca? Ele pegou um pedaço da árvore. Ah, escapou. Agora escapou. Agora você tem que pegar ele. Você vê, ó. Nossa. Nossa. Vem. Sobe aqui, ó. Vem. Ah, ele vem. Vem. Ele me ama, esse cara. Põe, põe a co... Ele ama tanto você que ele fugiu de novo. Vem aqui. Vem. Ó, rapaziada. Quer ver que ele coloca coleira? Ó. 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 Ó, Erron. Ó. 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 Ó, Erron. Vem aqui, Erron. Vem. Ó, Erron. Ó. Ó, aqui ó. Ó, coleira. Vem com o nóis aqui, Erron. Aqui. Pega. Eu acho que ele tá driblando você. Ó. Ai, por Deus, velho. Ele tá comendo as frutinhas da árvore. Ó, Erron. Aqui, ó. Esse aqui. Ó. Agora vem. 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 Ele tá jogando em mim as coisas. Tá, filho? Vem. 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 Filha da mãe. Ele tá tirando a sala de você. Sobe aqui, me pegar tonto. Depois de uma hora, pegamos ele. Nossa, você é muito sapeca, né? Olha, ele tá até com sede. Tanto pra ficar pulando de árvore pra árvore. Ó. Vem. Ele tá safado hoje. Coloca. Você tá muito sapequinha, olha. Você não era assim. Você quer parar de brincar com nós? Você quer parar de brincar? Quer ficar sozinho lá? É. Ficou forte então hoje, mano. Vixe. Agora ele tá safado. Ah, ele tá muito. Vamos andar de skate, vai. É. Pega o skate aí, Brasil. Vem. Vem. Agora... Dando a bananinha pra ver se acalma. Eu acho que ele vai ficar de boa. A peste. Com o coitado, né? A pestinha. Né? O pestinha. Ele largou a banana que tava descascada pra pegar as que tava com casca. Você é esperto, né? Eu gosto de zoar com ele, rapaziada. Ó. Vai lá. Vai lá, moleque feio. Ó, moleque feio. Aí, Eron. Tá prendendo. Mas é isso. Olha lá, ele vai pegar um pra ele agora. Esse ele falou. Esse é seu. Mãe, mas na hora que ele chegar aí, você tem que dar uma recompensa pra ele. É. Recompensa ele com uma bolacha. Eron, vai, vai. Ó a bolacha. Vai. Aí. Parou. Só um pedacinho. E daí você vai ter mais recompensa ao Jajá. Vai. Aqui ó. Só, só, ó. Vem, vem. Não skate. Vem. Não skate. Vem. Isso, hein. Fica aí em cima. Tá certo. E aí tá aprendendo é só sobe vai 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 mais para trás tá vem ó ó mas não pode ficar muito perto ele vem vamos você consegue vai aqui ó sobe lá sobe aqui ó isso fica aí ó ele colocou a coleira que bonitinho recompensa para o neném de novo fica aí vai lá aqui de novo de novo ó vem aí coloca ele coloca Lu põe ele aqui ó segura que vai querer sair agora ó bota a coleira isso aí é a rapaziada vou ensinar ele andar de skate em vou ensinar confia aí vem coloquei tá querendo ganhar recompensa também gente olha isso eu vou tirar a bolacha dele olha como eu ia ficar e aí ele ficou bravo não tá querendo ele tá querendo a maior vai vem skate skate bolacha era ó ela tem que pegar ela na descida né ó ó tá lá então vem aqui eu acho que tem que ensinar ele andar de skate e aí vem a bolachinha isso de novo de novo vem ele tá com a bolacha na mão ele não tem que ter que dar só um creminho e macaquinhos rica do cara a mãe que colocou a coleira tão bom rapaziada esse foi o vídeo ensinamos mais ou menos mas se vocês quiserem uma parte 2 eu vou me esforçar para ensinar ele andar de skate eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês querem uma parte 2 fechou é isso deixa like se inscreve no canal rumo ao milhão aqui no meu canal e é isso rapaziada tamo junto vida boa é nóis e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí